Tá deitando a ornete na curva, só voltando ralar o joelho Se o assunto é piloto de fuga, pode ir pra que ele é o verdadeiro cachorro Segunda a segunda, encharcando as cadela de red Ponto 4, 0 na cintura, tira selfie, debocha e prossegue Ele é peixo solto, moleque doido, robinho de da favela Caiva a pista, se arrisca, passa sufoco, não para, não peida e não gela Então deixa o moleque zoar, ele é chefe por merecimento Bota o escape da nave pra gritar, faz um brinde a mais um dia de vida Sei que vários vão se identificar, pode também já passar esse tormento Se tornando homem cedo, ao relento, sem guarida Salve a todos vida louca Tá deitando a ornete na curva, só voltando ralar o joelho Se o assunto é piloto de fuga, pode ir pra que ele é o verdadeiro Cachorrão de segunda a segunda, encharcando as cadela de red Ponto 4, 0 na cintura, tira selfie, debocha e prossegue Tá deitando a ornete na curva, só voltando ralar o joelho Se o assunto é piloto de fuga, pode ir pra que ele é o verdadeiro Cachorrão de segunda a segunda, encharcando as cadela de red Ponto 4, 0 na cintura, tira selfie, debocha e prossegue Tá deitando a ornete na curva, só voltando ralar o joelho Se o assunto é piloto de fuga, pode ir pra que ele é o verdadeiro Cachorrão de segunda a segunda, encharcando as cadela de red Ponto 4, 0 na cintura, tira selfie, debocha e prossegue Ele é bicho solto, moleque doido, robinho de da favela Cai pra pista, se arrisca, passa sufoco, não para, não peida e não gela Então deixa o moleque zoar, ele é chefe por merecimento Bota o escape da nave pra gritar Faz um brinde, é mais um dia de vida Sei que vários vão se identificar, pois também já passaram esse tormento Se tornando homem cedo, ao relento, sem guarida Salve a todos, vida louca Tá deitando a ornete na curva, só voltando ralar o joelho Se o assunto é piloto de fuga, pode ir pra que ele é o verdadeiro Cachorrão de segunda a segunda, encharcando as cadela de red Ponto 4, 0 na cintura, tira selfie, debocha e prossegue Deitando a ornete na curva, só voltando ralar o joelho Se o assunto é piloto de fuga, pode ir pra que ele é o verdadeiro Cachorrão de segunda a segunda, encharcando as cadela de red Ponto 4, 0 na cintura, tira selfie, debocha e prossegue Ponto 5, 0 na cintura, tira selfie, debocha e prossegue Ponto 5, 0 na cintura, tira selfie Tira selfie, debocha e prossegue Ponto 4, 0 na cintura, tira selfie Deito, viva, por favor, façaцо Ae Napolis, tem 3, 20, 21 28